Boa noite, amadas e amadas, a paz do Senhor Jesus para todo mundo, para ti, para ti no Brasil, Fala do Brasil, né, que está acompanhando essa transmissão, pastor Alain Batista por aqui, não posso deixar de ficar sem expor minha opinião, até porque eu sou um líder, né, religioso, até porque levamos a palavra de Deus, defendemos a pátria, a liberdade e a família. Gente, isso está explícito, que isso é uma fraude, né, agora eu fico assim pensando, meu Deus, que ingratidão do povo do Nordeste, que ingratidão do povo nordestino, será que o povo do Nordeste não raciocina que esse cachaceiro, esse ladrão, vagabundo, ficou 16 anos governando o Brasil e esse ladrão só roubou, não levou uma gota d'água lá para o Nordeste e o Bolsonaro...